Fala fiotes, preparados aí para conhecer o arco dotinhoso velho, pois é mano, eu sou o Calil e bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal com dicas de como conseguir equipamentos lendários, armas, trajes também né, e espero que vocês gostem desse aqui. No vídeo de hoje eu vou estar mostrando para vocês qual a localização, localização não, na verdade é como conseguir né, o arco de Hades cara, já falamos sobre ele aqui, Hades é o deus do submundo, o dotinhoso aí na mitologia grega, tá ligado? E para encontrarmos esse né, equipamento, essa arma na verdade lendária, é bem simples, mas antes já deixa aqui o seu like para fortalecer o canal, dar aquela força que vocês estão ligados né, que só vocês são capazes de ajudar. E se não é inscrito, caiu aqui de gaiato, não sabe nem como apareceu por aqui, seja bem-vindo também, conheça o conteúdo do canal, dá uma espiada, gostando, junte-se a nós, se inscreva. Galera, é o seguinte, para conseguirmos o arco de Hades cara, temos que enfrentar um mercenário, pois é, e é esse cara aqui ó, deixa eu mostrar para vocês. Tá vendo aqui? Metróbios, o rastro de cinza, olha só, Metróbios, o rastro de cinza, muitos testemunharam Metróbios, o rastro de cinza em combate, poucos sobreviveram, um boato dizia que ele era muito mais habilidoso com seu arco flamejante do que qualquer espada, mas ninguém se aproximou o suficiente, ou queria né, para descobrir. Bom pessoal, é o seguinte, esse maluco aqui, bom, no meu caso, em primeiro lugar é legal explicar isso aqui, ele está vindo com esse nome, Metróbios, mas vocês sabem que mercenários, raramente né, vão vir aí com o mesmo nome, para você pode estar com outro nome, pode ser até mesmo uma mercenária, entendeu? Mas o apelido permanece, sempre vai ser o rastro de cinza, dá uma olhada aqui no equipamento. Arco de Hades, do nível 45, 15% de dano de guerreiro, 20% de dano de fogo e o entalhe mais interessante dessa arma, não sei se existem outras armas assim aqui, mas eu acho que essa arma é única galera. Flechas básicas, se tornam flechas incendiárias, maluco! Essa arma é essencial para o seu gameplay, e vocês sabem também que mercenários, cara, não tem localização fixa, então o que eu aconselho vocês a fazer? Depois que chegar no nível 40, comecem a matar todo quanto é tipo de mercenário que aparecer no mapa, de nível 40 para cima, busque eles, tá ligado? Que o rastro de cinza vai aparecer para você também. Eu estava jogando galera, só para vocês terem uma ideia, eu estava jogando, ele apareceu para mim no mar, cara, eu estava no navio, apareceu um navio do nada lá, começou a me atacar, eu vi que tinha um mercenário dentro, mas nem me atentei, detonei o navio. Putz, era o navio que estava esse cara. Tive que resetar o gameplay, porque eu queria gravar e trazer para vocês o nosso confronto com ele, então tive que fazer tudo de novo. E está ali, no meu caso, ele apareceu aqui, nessa região, deixa eu pegar um mapa aqui. Beleza, olha só. Ilha de Citeira, aqui foi onde ele apareceu para mim, mas obviamente, para vocês, pode ser que esteja em outro lugar. Bora caçar esse maluco? Vamos junto. Galera, estamos chegando aqui bem próximo do nosso objetivo, ele está ali, a pouco mais que 200 metros da gente. Deixa eu chamar meu Pocotó lendário. Que, aliás, quem não viu o vídeo, esse aqui é o cavalo de Troia, meu. Dá uma espiada no vídeo do card aqui em cima, que é o traje dele, o pacote que esse cavalo vem, é bem legal. Bom, está aí. Olha ele aí, mano. Vamos dar um zoom para ver a cara de safado dele. Olha só. Nem está esperando a Cassandra chegando ali por trás. Olha só. Olha o brinquedinho na costa dele, galera. E vamos lá. Oh! Cara, ele é rápido. Oh! Olha ele usando o nosso brinquedão aí, ó. Essa arma já é minha, cara. Na boa, ele é muito rápido. Ele taca a bomba no chão, vocês viram ali? Ah, mas já vai para o saco, já, já, mano. Só a gente ficar esperto. Ai, caramba. Velho, tira muita vida. Cara, já era. Mais uma flecha e ele já era. Aí, cara. Conseguimos, pessoal. Conseguimos. Executar, claro. Passa esse arco para cá. Já era, galera. Olha lá. Arco de Hades, cara. Vamos lá. Vamos dar umas piadas, claro. Basta entrar no inventário e olhar ali os arcos, né? Também veio para mim no nível 45. Igual o arco que eu havia pego do Esterops, né? Aquele Ciclope que vocês viram em vídeos aqui já no canal. E qual a vantagem? Olha, ele aumenta a dano de guerreiro, né? Vamos pegar, vamos pegar. Vamos ver. Cabrinha. Ah, peraí. É flecha normal que ele transforma em incendiária, né? Então... Ah, isso aí, ó. Galera, olha isso. Que louco. Vamos ver bem de perto. Meu, na boa. Bonito é pouco. Sinistro é demais, demais. Olha só. É peça única mesmo, viu, galera? Peça única. E qualquer flecha que seja do tipo normal, ela se transforma em incendiária, cara. Olha lá, ó. Dá para usar as habilidades também. Olha só. Vamos ver aqui por cima. Cara, que demais. Que demais. Já vamos testar agora, ó. Vem cá, vem cá. Pou! Bom, galera, é isso aí. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, dessa arma, né? Em especial, que é bem diferente, única no jogo. E agora você já sabe como encontrá-la, né? E quem matar para poder surrupiar. Galera, um forte abraço para vocês. Ah, lembrando, né? Claro que temos um grupo no WhatsApp do canal. O link está na descrição. Então, fiquem ligeiros. Entra lá. Vai ser um prazer poder compartilhar também o nosso dia a dia, né? As nossas conversas. A galera que está lá é bem legal. E eu tenho certeza que vocês vão gostar. Um forte abraço. Tudo de bom. Fiquem com Deus. Até o próximo vídeo. Valeu! Tchau, tchau